Oi gente, resolvi agora gravar um vlog então pra vocês, meu dia vai ser super corrido e muito emocionante pra mim, eu tô aqui ó na Fevale, no teatro da Fevale e hoje é o dia então do Projeta Me, que é o desfile final do curso de moda e eu vou apresentar a minha coleção e as minhas colegas também e eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa parte do backstage que é uma parte super corrida, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijo e vem comigo! E aqui no início então tem os banners de cada aluno, esse aqui eu já tô aqui preparada, tô aqui no meu. Ó, ali a Thalia e agora vamos lá então pra parte do camarim, vamos lá! E aqui então, ó, eu tô nesse camarim que é o set, mas tem vários outros, eu não sei ao certo quantos são pra dizer pra vocês, mas são vários camarins, eu tô aqui, esse aqui é bem grande e eu vou mostrar agora as meninas aqui. E aí, olhem, a Ro que tá maquiando, fazendo toda a parte da beleza, a Rose que vai ser modelo aqui pra mim, também a Thalia que tá sendo maquiada, ainda faltam duas, que é a Carol Trens e a Laura Colombo, daqui a pouco elas tão aí e eu mostro pra vocês. Gente, agora estamos no ensaio aqui, as modelos. Laura, Rose, deixa eu ver se apareceu. A Thalia apareceu aí. Oi, a Carol e a Gabi. Oi, a Carol e a Gabi. Oi, a Gabi. E a Gabi da Profe. E olha aqui quem tá bem, né, tá gravando tudo. Aqui, ó, a gente tá aqui, ó, só filmando tudo que tá acontecendo pra depois postar pra vocês. Agora vai ter a parte que a Profe vai mostrar como que é a ordem do desfile. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Gabriela Renneman. Cada uma das pernas vai ter professores controlando, tá? As paradas de vocês, gente, é muito também a critério de cada estilista, ou seja, de cada aluno. Agora é a hora do ensaio. A gente só tá passando de novo. Só pra ver os lugares. Gente, agora eu já tô digna pra aparecer aqui. A Rô, ó, deixou linda. Porque eu tava assim, ó, com a olheira. E eu já acabei, acabei agora de crepar os calçados. Pra quem não sabe, é colocar a fita crepe embaixo dos calçados. Fiz isso em todos. Carol me ajudou também, né, Carol? Isso faz parte, né? E agora a gente vai tirar as fotos e subir lá no palco. E agora a gente tá subindo direto pro palco. Tem que continuar. Ó, dá um oi aqui, Asmi. E aí, muito nervosa? Acho que o pior já passou, agora é só a fama e a alegria. Vamos lá, então. Mostrar um pouquinho lá, mas é um pouco escuro. Não sei se vocês vão ver muita coisa. E o pessoal já vai se preparando. Oi, tu é Gabriela? Sou a Gabriela. Eu trago o Henneman. Henneman. Tá. E eu tô indo no meio da coleção. Dá um oi, Aimi. A louca gravando tudo. Ai, aqui, gente, olha só, bem pertinho já. É, eu tô indo na rua e depois da Anelira. E aí, estamos aqui, ó, esperando já essa luz maravilhosa. E agora vai ter a apresentação de Belém. Quem é tão ansiosa? Ai, gente, que nervosa. Agora a primeira conversão. A nossa aqui vai ser a rica, então, mais quatro. E nós vamos para o setão. Ah, tá bom. 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 E agora eu curti aqui, né? Não, é isso, né? Terminou! Cheguei, 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 eu não pago sem a zorra toda. E que se não, eu quero mais a cruz toda. Porque ninguém vai estrada no dia. A cruz ela pode falar que eu cheguei. Cheguei, cheguei, eu não pago sem a zorra toda. E que se não, eu quero mais a cruz toda. Porque ninguém vai estrada no dia. A cruz ela pode falar.